Só quero mostrar se for bom negócio, Paulo Ricardo. Na Paulo Ricardo sempre é um bom negócio e confiável. Esse apartamento que você está vendo, ele é um apartamento ambientado já. Esse apartamento é de duas suítes e compõe com duas vagas de garagens. Com piscina, salão de festa, churrasqueira, já sacada integrada com reiki. Então, nós temos também nesse prédio três dormitórios, sendo uma suíte e duas demi-suíte com duas vagas de garagem. Venha conferir, o preço está excelente para você. Duas suítes, R$ 550 mil, três dormitórios, sendo uma suíte, R$ 660 mil. 4732631007 e 96190400.